Aguar o corpo viador, na voz do alegre teó Atrapado em este dia, pastando no corredor É um burra, um lacro, a metose e enfiador Um baguado corto e delgado, arisco e corponhador Que se assustava de estar aqui na sombra de um maquiador E quantos dizem o cavalo, mais bravo que o temporal Eu vou mandar de nichango por este rio grande, velho baguado Era uma vida de um taura que só trabalha neleão Que se uma leve de espada, debaixo de um macegão Eu vindo só de um, pois se escondendo a cara na mão Aí um sacudinho, doce pra muito se puxando Fui de levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma cueira fina, formando móveis pra trás Ferrando cebolla cerca, nos outros lábos de mar Parecia uma tormenta, cruzando-me a separar Senti a força no vento, me arrancando dos arreiros E aquele bicho parecia, ia ser rasgar no meio Deixei manso de confiança, montaria de patrão Consorro, nome que carrego, e orgulho de cerveão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma perapira, formando móveis pra trás Perdendo cebolla cerca, nos outros lábos de mar Parecia uma tormenta, cruzando em maçã barat Até amanhecer nessa maneira Senti a força no vento, me arrancando dos arreiros E aquele bicho parecia, ia ser rasgar no meio Deixei manso de confiança, montaria de patrão Consorro, nome que carrego, e orgulho de cerveão Tentei levantar no freio, mas era tarde demais Eu vi uma perapira, formando nuvens pra trás Perdendo cebolla cerca, nos outros lábos de mar Parecia uma tormenta, cruzando em maçã barat Agora uma música dos monarcas Conjunto muito conhecido Oh, maneira que me laca pela saia Sai até quase fala, me se fala, me se vai e vem Vai que vai, vem que vem Dançando com meu bem Manoira que me laca pela saia Sai até quase fala, me se fala, me se vai e vem Vai que vai, vem que vem Dançando com meu bem Mas olha o tipo do caiteiro Acontear, animando esse trepeiro Sem parar, nesse toque madrugueiro Vou dançar, vou chegar mais bonita no lugar Olha o tipo do caiteiro Acontear, animando esse trepeiro Sem parar, nesse toque madrugueiro Vou dançar, vou chegar mais bonita no lugar Columando o tempo na pintada Não se saio cumprir os sarsarat basic Agarado na cintura dessa China que me agrada Pra dançar, mamadrugueiro ions added 는데 Columando o tempo da labrúica PoDIIs Melando o tempo na pintada Não se saio cumprir os sarsarat basic Agarado na cintura dessa China que me agrada Grave sano madrugueiro 96 Milona USA Eu vou roubar a mancha do dia Vamos pular Os Monarcas